Oi gente, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês todas as compras que a gente fez de roupas pro Bielzinho. Quem me acompanha lá no Instagram viu que a gente foi em Brasília pro casamento da Ju e do Júnior e a gente aproveitou a viagem pra comprar as coisas que faltavam de roupinhas, que na verdade era muita coisa, né? Assim, a gente ainda não tinha comprado nada, tudo o que o bebê tinha era o que a gente tinha ganhado de presente mesmo. E aí a gente aproveitou essa viagem, né, que em Brasília tem mais opção pra fazer as compras. E aí eu decidi compartilhar tudo com vocês nesse vídeo. E o que que acontece? Ah, antes de tudo, vocês viram que eu estou aqui de visual diferente. Tem o vídeo aqui no canal da minha mudança, né, do visual usando a Basics Link. Eu vou deixar o link aí nos cards pra vocês. Então pra quem quiser saber mais sobre esse visual, eu mesma que fiz em casa, vou deixar o link aí nos cards. Todas as roupas estão aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Nesta mala, todas as roupas na... Não, né, todas as roupas que a gente comprou. Aí as roupas que a gente ganhou de presente estão ali. E aí eu já mostrei essas outras pra vocês num outro vlog que eu também vou deixar o link aqui nos cards. E aí que tá tudo aqui na mala, o que que a gente fez, né? O casamento da Ju foi na sexta. E aí no sábado, lá em Brasília, a gente tirou o dia pra fazer essas compras. E aí quando foi no sábado à noite, que eu e o Gabriel, a gente chegou no hotel, a gente quis organizar logo as coisas. Então a gente foi tirando tudo quanto é etiqueta. Foi dobrando já algumas coisas pra caber tudo na mala. E também pra facilitar pra quando fosse lavar. E aí eu nem tava pensando em gravar esse tipo de vídeo aqui pro canal. Então assim, eu poderia ter deixado as etiquetas pra mostrar pra vocês os preços, né? Lembrar direitinho a loja, que eu sei que é algo que muitos de vocês gostam de saber. Mas algumas eu lembro, tá? A maioria sim. A maioria não. Não sei. Vamos ver. Eu vou falando aqui pra vocês o que eu for lembrando. Então é isso. Se vocês gostam de vídeos assim, se vocês estão gostando de acompanhar mais sobre essa fase, cliquei muito aqui no gostei. Se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos vídeos. E bora lá. Temos uma mala aqui cheia e eu vou compartilhando tudo com vocês. Eu vou mostrando também bem rápido, senão o vídeo vai ficar imenso, né? Vamos lá. Vou começar por essas roupinhas da Riachuelo, da marca Carters. Que a gente comprou porque assim, né? O Gabriel formou em engenharia civil. Ele é dessa área, então... Quando eu vi essas roupinhas, a gente já até tinha visto no site da Riachuelo. Eu falei, nossa, eu quero muito comprar. Acho que vai ficar muito fofo colocar o bielzinho com essas roupinhas. Então tem aqui, ó. Essa camiseta tinha... Olhem só, gente. A moça na hora de passar, esqueceu de tirar isso daqui. Não sei como não optou, né? Na hora que a gente tava saindo da loja. Mas aí que eu nem sei como que a gente vai tirar isso daqui também. Acho que talvez com alicate, alguma coisa assim mais bruta. Enfim, aí tem aqui essa camisetinha. Essa outra. Esse é pra seis meses. E aí vem essa calça. Também, essas calças também são conhecidas como mijãozinho, né? Ó, calça pra combinar. Eu acho muito fofo. Essa daqui, realmente, eu não vou lembrar o preço. Mas, no site da Riachuelo, vocês também conseguem encontrar essas peças. Pra vocês terem uma noção do preço, né? Caso vocês queiram ver antes. Ai, gente. A gente foi num brechão. Quando começar a chegar essas peças aqui do brechão, eu vou falar pra vocês quão maravilhosa foi a experiência. Mas, peraí, vamos lá. Vamos seguindo aqui. Eu vou pegando aleatório o que tiver na mala. Esse bórezinho manga longa. Vermelho com azul. Ai, que coisa mais gostosa. Esse é recém-nascido. Newborn. Da Carters. Da Riachuelo. Ai, isso aqui é muito fofo. Essa daqui é uma bermudinha. Aqui tá falando seis meses. Mas, gente, é muito mini. Olha só. É uma bermudinha preta. Muito, muito fofa. Ah, isso daqui é daquele kit que eu mostrei primeiro. Ó. Essa calça. Ah, muito bonitinho. Não lembro se essa daqui faz parte do kit. Eu acho que não. Acho que essa daqui é outra. Que eu também comprei. Porque, assim, gente. Ah, eu fiquei focada nessas coisas de obra, de construção, de engenharia. Lembrei do Gabriel. Pensei, o Gabrielzinho vai ficar muito fofo. A gente viu. A gente achou muito fofo. E aí, levamos. Ó. Coisa mais gostosa. Esse é maiorzinho. É pra seis meses. É engraçado que tem algumas de seis meses que a gente olha e parece que são maiores. Aí a gente pega outras de seis meses que são muito pequenas. Então, vai ser tudo na prática mesmo, né? Pra ver. Ah, isso daqui. De verdade. Eu acho que foi uma das coisas mais caras de tudo que a gente comprou. E é a menos útil, tá? Tipo assim. Não precisa disso. Mas eu quis comprar porque era o meu sonho, gente. Era o meu sonho ter um negócio desse. Olhem só. É um roupão. Sim, gente. É um roupãozinho. Sério. É muito bonitinho. Ele é azul bebê. Tem aquele tecido bem gostoso de roupão mesmo. Bem fofinho. Tem essas orelhinhas. Ele é bem gostosinho. É pra zero a nove meses, né? Roupão meio que é um tamanho... Não tem muito tamanho, né? Assim. Ai, gente. Sério. Eu tô louca pra usar isso. Era o meu sonho colocar esse daqui quando eu tivesse bebê, sabe? Ah, e aí o preço. Eu não sei se eu vou lembrar. Mas deve ter sido cento e alguma coisa. Duzentos. Não lembro. Foi realmente uma das coisas mais caras. E aí. Como eu falei com vocês, a gente foi num best shop. Tem coisas aqui, tipo, de nove reais, dez reais, quinze, vinte. Depois eu mostro. Ah, esse bodyzinho aqui, ó. Também é da Carters, na Riachuelo. Ele é seis meses. E ele é um body de zíper. Eu fiquei tentando, assim, garimpando body de zíper nessas lojas. Porque todo mundo fala que é muito prático, né? Pra trocar o bebê, pra vestir. Enfim. Ai, esse daqui é de zíper. Tampa de cachorrinhos. Isso daqui é um mijãozinho. Uma calça azul escuro. Nove meses. Também da Riachuelo. Ai, gente. Esse daqui. Foi um dos meus favoritos. É um macacão. Ó. Meu Deus. É muito bonitinho. Ai. Sério. Olhem isso. Olhem isso. Eu descobri. Descobri depois que o bielzinho chegou, né? Eu descobri que eu amo coisa de ursinho. Coisinha assim, ó. Tá vendo? Eu fico louca com essas coisas. Ai. É muito fofo. Foi um dos meus favoritos. Ele não é de zíper. É de botão. Então, assim, né? Não é aquela coisa mais prática do mundo. Mas, faz parte, né? Pelo que eu percebi, essa coisa de zíper é mais nova. Digamos assim. Não tem tanto. Não são todas as lojas que tem. Mas, é bem legal, né? O zíper. Porque fica mais prático. Mas, o botãozinho também é fofo, né? A roupa fica até mais bonitinha, parece. Enfim. Ah, esse daqui, eu acho... Ixi, esse aqui eu não vou lembrar. Esse daqui, eu não lembro se foi da Havan ou da C&A. A marca aqui é Baby Way. Três a seis meses. Eu não lembro. Eu acho que isso é a Havan. Nossa, na Havan tinha muita coisa legal e barata. Ó, ele é branquinho. É de listrinhas azuis. É manguinha curta. Aqui, o Nair é bem quente. Então, na verdade, eu fui tentando pensar nas estações do ano. Na época que, tipo, sei lá. Olhando os meses. E pensando como que ia estar o clima quando o bebê estivesse nessa... Nessa fase, né? Aí, eu fui mesclando entre bórezinhos de manga curta, bórezinhos de manga longa. Calça preta. Tipo uma calça de moletom. Olhem só, gente. Com essa amarração aqui. Pra três meses. Da Carters, também. Da Riachuelo. Muitas, muitas dessas coisas. Principalmente da Riachuelo. Da Carters, né? Eram em kits. Então, aqui, como eu falei. É porque a gente foi tirando tudo, né? E tirando etiqueta e tudo mais. Mas a maioria são de kits. Então, provavelmente, essa calça veio com algum bórez. Alguma blusa. O que é bem legal. Vale super a pena. Esse daqui. É a primeira vez que eu olhei. Eu falei, hum, será? Mas aí, depois eu achei fofo. Comecei a achar fofo. Olhem só. Gente! É muito bonitinho. Ó. Ele é, tipo, é um macacãozinho, né? Ah, eu quis levar ele. Primeiro porque eu achei fofo. E aí, depois, eu achei legal porque ele é curtinho, né? Então, no calor, vai ser uma boa agora no calor. Ele é pra três meses. Então, vai pegar uma fase que ainda vai tá calor. Aí, obviamente, é só não colocar isso daqui na cabeça do neném, né? Mas, ó, aqui. Ele é manga curta. Perninha curta. Muito fofo. Também da Riachuelo. Ó, mais uma calça. No mesmo estilo daquela preta que eu mostrei pra vocês. Mesmo tamanho. Então, provavelmente, era um kit. Ó, que fofura. Esse aqui, eu acho que é um kit que também veio mais coisas nele. Só caiu, eu não sei, cadê? Mas, enfim. É Baby Way. Baby Way, gente. Baby Way é o quê? É Havan ou é C&A? Agora eu tô confusa. Mas, enfim. Esta calça, muito fofa. Olha esses botões, gente. É pra nove a doze meses. Então, já é maiorzinha. Eu imaginei pra época do frio mesmo, porque o bebê já vai estar maior, né? Na época do frio. Quando voltar o frio. E eu acho muito fofo coisa de dinossauro. O Gabriel acha muito fofo também. Ele é mais das coisas do dinossauro. São mais das coisas de ursinho. Aí vocês vão ver que tem muito dinossauro e ursinho aqui no meio das coisas. Quer dizer, ursinho acho que não tem muito. Quer dizer, tem sim. Já teve um roupão. Já teve um macacão. Vamos ver o que é mais que tem. Ó, mas é muito fofo esse aqui. Mais quentinho. Ah, e aí tem essa toquinha aqui e essas meias que eu acho que fazem parte desse conjunto aqui, ó. Então, eu não vou lembrar o certo, mas acho que é isso. Tão vendo? Tem muito kit na Riachuelo. Como eu falei, muitas das coisas são kits. Aí isso daqui eu achei muito fofo, muito prático, ó. É um bodezinho da Carter, de recém-nascido. De dinossauros. Muito fofo. E ele também é de zíper, ó. Lembra que eu falei com vocês que eu tava procurando as coisas de zíper? Aí tudo que eu via lá de zíper, eu já ficava de olho. Muito fofinho. Como ele é recém-nascido, né? Pros primeiros dias de vida do Bielzinho. Acho que vai ser prático, né? Essa questão do zíper. Acho que vai facilitar pra mim. Muito fofo. Bodezinho vermelho, listrado de cinza. Tamanho, seis meses. Esse também veio num kitzão que tinha outros que eu não sei se eu já mostrei, se já passou. Gente, aí sobre essa média de preços de kits da Carter's na Riachuelo. Como eu falei, vocês conseguem ver tudo pelo site. Mas eu lembro que era numa faixa de... Tinha alguns kits de 89, alguns kits de 100, 100 e pouco, 100 e tanto, 200. Então variava nessa faixa. Aí você tem que ir vendo o que que vale a pena, né? O que que compensa. Você pode tentar calcular separadamente, assim, né? Tipo, ah, se o kit vale isso, quanto que sai cada peça. Enfim. Este bodezinho amarelo com listras brancas. Muito fofo. Seis meses. Ai, gente, esse de carrinho eu achei tão fofo. Ele é pra seis meses também. Acho que veio nesse kit. Que veio o bodezinho amarelo, o vermelho e esse daqui de carrinho. Olha só. Coisa mais fofa. É um tecido, uma maria, assim, bem gostosa. Esse aqui... Eu acho que essas coisas baby way são da C&A mesmo. Esse aqui é tamanho recém-nascido. Olha isso. Ó, coisa mais fofa. É uma zebrinha. Gente, sério. Aí vem, pra complementar o look, essa touquinha. Vê se eu posso com coisa dessa. Ah, e eu não gravei vlog da gente lá em Brasília. Nem no casamento, nem no dia de compras. Porque, de verdade, eu quis aproveitar os momentos, sabe? Eu quis aproveitar tanto pra me divertir, quanto pra descansar. Quanto pra resolver tudo logo, né? Focar nas compras. Então, acabou que eu nem gravei vlog, mas eu gravei muitos stories. Então, quem me acompanhou lá no Instagram, pode ver uns spoilers das roupinhas. Esse kitzinho com esses dois bodes, eu acho que tinha mais alguma coisa aqui. Aí, eu não sei. Como eu falei, gente? Não vou nem ficar explicando. Porque, né? Tá tudo misturado. Mas, ó. Esse aqui é baby way, que eu acho que é C&A. Tamanho, 3 a 6 meses. Ó, branco com azul. Muito fofo. Ah, esse daqui da Carters, também da Riachuelo, recém-nascido. Sério, eu achei esse muito lindo. Marrom, né? As cores que eu gosto, a paleta de cores que eu gosto. É um urso, isso? Eu acho que é. Tá vendo? Tem muita coisa de urso. E o ursinho é azul. Muito fofo. É que chegou num momento que a gente viu que a gente não tinha praticamente nada. Nada, nada mesmo de recém-nascido. E eu sei que não vale a pena comprar muita coisa. Mas, enfim, é isso. A gente foi se dar conta só depois. A gente falou, nossa, tá faltando. Não tem nada de recém-nascido. A gente foi comprando. Ó, que coisa mais gostosa. Olha o tamanho disso. Olha que trenzinho. Esse daqui, eu lembro que quando eu vi ele, eu falei, hum, parece que a cor dele tá muito pá. Mas, aí quando eu vi que tinha um zíper, eu falei, opa, opa. Aí sim, eu quero. Ele é de zíper, ó. Ele tem uma baleinha. E é tamanho recém-nascido também. Da Carters Riachuelo. E aí eu lembrei, né? Falei, hum, recém-nascido, com bode de zíper, vai me facilitar, vai ser algo prático aí. Peguei esse também. Ah, essa calça aqui, eu acho que veio naquele, acho que veio no kit com aquela calça preta e a cinza. Ó, nossa. Gente, essa roupa também foi uma das mais carinhas. Tipo, roupãozinha. Só que aí, o Gabriel olhou e falou, roupa de missa. Essa daqui é a roupinha, tipo, a roupinha mais arrumadinha dele, sabe? Eu achei muito fofa. Olhem só. Essa, esse body, que imita uma camisa. Gente, sério, olhem isso. É muito fofo. Aí vem essa gravatinha borboleta, que sai também. Fica legal. Talvez eu prefiro sem. Deixa eu ver, ó, tá vendo? Fica muito fofo. E aí vem a calça. Sério, coisa mais fofa. E aí eu também não vou lembrar o certo quanto foi, mas foi uma das coisas mais caras. Cento e tanto, duzentos, alguma coisa assim. Mas eu falei, ah, um lookinho assim eu quero levar, gente. Pra ser o look de missa, o look, sei lá, o jantar. Alguma coisa assim, sabe? Mais arrumadinha. Ó, mais uma calça. Minha mãe falou, falou, compra muita calça. Porque o bebê, ele mija, ele cara. E aí, vai sujando tudo. E quando você vê, tá tudo sujo. Então, é bom ter muita calça, muito mijãozinho, né? Que algumas pessoas costumam chamar. Aí tem esse bórezinho aqui também, ó. Que é nessa linha que eu falei com vocês. Coisa de construção. Que é pra ele acompanhar o papai engenheiro. Entendeu? Eu falei que eu vou levar o Bielzinho com o Gabriel lá pra obra, pro serviço dele. E ele vai com essas roupas. Bórezinho básico, 9 a 12 meses. Acho que esse foi da C&A também. Ou da Havan. Baby Way. Gente, Baby Way é a Havan ou C&A? Pera aí. Ah, pelo que eu tô vendo, esse daqui, Baby Way, é da Riachuelo também. Enfim. Porque eu achei que na Riachuelo só tinha da Carter. Mas parece que Baby Way é na Riachuelo também. Não vou lembrar. Sei aqui os lugares que a gente foi. Riachuelo, C&A, Havan e Brechol, peça rara. Que eu vou mostrar pra vocês depois as peças do Brechol. Que realmente, assim, eu fiquei encantada. Esse bórezinho aqui veio junto com aquele outro marrom dos ursinhos azuis. Também recém-nascido. De bichinhos. Ai, é muito gostoso esses. Muito fofinhos. Esse aqui, bem mini. Recém-nascido. Manga curta. Ó, bem gostosinho. Esse aqui... Ai, gente. Ah, é. Porque ele é recém-nascido. Isso aqui foi na hora que a gente se tocou que não tinha. Que a gente não tinha as coisas recém-nascidas. Eu lembro que isso aqui foi a primeira coisa que eu vi lá de recém-nascida. Eu fui e peguei. Que é um bórezinho. É um macacãozinho, na verdade, né? E é de siri. Olha que coisa mais fofa. É um sirizinho. E tem isso daqui no pé. Vê se eu dou conta. Gracinho. Bórezinho. RN. Manga curta. Básico. Nossa, esse bórezinho. Eu fiquei encantada. Achei ele muito fofo. Macacão, na verdade. Ai, gente. Eu confundo. Bórez, macacão. Minha cabeça já... Eu olho e já até me confundo. Mas, enfim. Esse aqui é um macacão. Muito fofo. As cores, né? As cores que eu amo. Esse é tamanho 1 a 3 meses. Muito fofo. Esse aqui também veio no meio daquele kit com os de bichinhos. Ó, tamanho recém-nascido. Esse macacãozinho de manguinha curta, perninha curta, de tigre. Ai, muito fofo. Ele é tamanho recém-nascido. E aí eu fui pensando, né? Ah, ele vai nascer no calor, né? Então, esses de manguinha curta... Claro que o bebê, ele sente mais frio, normalmente, do que a gente, né? Mas, assim, é bom ter, né? Esses de manguinha curta, perninha curta, mais fresquinhos. E também é aquela coisa, né? Não é só porque é recém-nascido, tá? Aquele calorão, você vai empacotar ele. Daí a gente tem que ter noção. Mas, enfim. Esse body aqui, de 6 meses, ele veio num kit também com outros. Mas eu achei ele bem fofo. Ele é azul marinho. Eu amo roupinha assim, ó, azul marinho. Acho muito fofo. Ele é de zíper. Ó, super prático. Ó, mais uma dessas peças que vieram com esse negócio, gente. Se vocês, inclusive, souberem como que tira... Provavelmente depois que o vídeo for ao ar, a gente já vai ter tirado. Mas, enfim. Veio com esse negócio. Aí, essa roupinha aqui é pra 9 meses. Também é uma roupinha maior, que eu pensei pra quando o bebê estiver maior, quando estiver chegando frio. Ó, vem aqui esse bodyzinho, que é de manga curta. Então, dá pra usar também se tiver calorzinho. Mas, vem esse... Essa blusa de frio, gente. Vê se eu posso com coisa dessa. É tipo um moletomzinho, uma blusinha de frio. E aí, agora eu vou mostrar pra vocês uma das minhas peças favoritas. Foi lá do Brechó. Peça rara. E que eu fiquei encantada quando eu vi. É um macacão de zíper. Nessa cor que eu amo, né? Esse tom de caramelo, marrom. Todo listradinho. Tem esse bolso aqui. Ele é da marca Kiko Baby. Tamanho M. A qualidade dele é muito boa, gente. Sério. E aí, o preço dele, tipo... Enquanto um body desse daqui, sei lá, na Riachuelo, nessas outras lojas, custaria um cento e pouco. Ele custou, acho que vinte reais. Então, assim, vale muito a pena. Muito, muito a pena mesmo. É um macacão de zíper. Olha só que praticidade. Lindo, lindo, lindo. Como eu falei, a qualidade é muito boa. E era aí que eu queria dar a dica pra vocês. Eu vou ver se eu acho as outras coisas aqui do Brechó também pra já ir mostrando. Nesse Brechó, peça rara, tem muita roupa de qualidade. Muita roupa boa. E por um preço muito, muito bom. Assim, é fora do normal. Vale muito a pena. E tem vários desse Brechó lá em Brasília. A gente foi num que fica no Jardim Botânico. Mas eu vi que tem em Taguatinga. Tem... Ai, eu não sei o nome dos bairros de Brasília. Enfim. Tem, tipo assim, acho que tem uns quatro ou cinco. Nessas regiões lá de Brasília. E em outras cidades também. E vale muito a pena. Eu tava comentando que, assim, se você quer fazer um enxoval bom e barato, né? É roupas de qualidade. Mas gastando muito pouco. Você pode, tipo, fazer um tour pela cidade e indo nesses Brechós, sabe? Do peça rara. E outros Brechós também. É porque eu não conheço outros. Mas esse eu já tinha ouvido falar. Então a gente foi nele. E aí, assim, você vai comprar muita coisa boa e muito barata. Lá no Brechós, a gente comprou também sapatinhos. A gente só comprou o sapato lá. O Bielzinho já tem alguns sapatinhos. Eu acho que não precisa comprar mais do que isso. Até porque a criança nem usa direito, né? Mas só pra fazer um charme. Então, olhem só. Esse daqui. Que coisa mais fofa. É da marca Pimpolho. Também foi lá do Brechó, peça rara. E deve ter sido, sei lá, 10 reais, 15 reais. Gente, tá novinho. Novinho, novinho, novinho. Maravilhoso. E aí, pensa, se fosse comprar ele na loja, né? Novo mesmo. Ia ser muito mais caro. Esse sapatinho aqui, que é muito, muito fofo. Ele é da Carters. Mas aí eu comprei no Brechó, no peça rara. E eu também não lembro. Mas ele deve ter sido numa faixa de 10 a 20 reais. Ou 20 a 30. 30, sim. Acho que não tem nada mais de 30 reais lá. Das coisas que a gente comprou, sabe? Então, é tudo nessa faixa. 10, 20, alguma coisa assim. Olhem só. Sério. É um sapatinho super social. Um sapato chique, entendeu? Muito, muito fofo. Valeu super a pena. Aí, ó. Como vocês podem ver. É uma peça usada, né? Aqui. Mas isso daqui, o Gabriel limpou. Acho que foi esse. Com uma espuma mágica de limpeza que a gente tem aqui. Pra limpar tênis. E ficou mais limpo. Então, depois eu vou tentar limpar esse. Mas, assim. Tá maravilhoso. No decorrer do vídeo, eu vou mostrando outras coisas lá do Brechó. Que eu vou achando aqui. Blusinha de frio, 6 a 9 meses. Também pensando pra quando o frio chegar. Essa daqui eu acho que a gente comprou na Havan. Ou na C&A. Não lembro ao certo. E muito estiloso. Muito fofo. Macacãozinho recém-nascido. Da Carters. Esse. Esse será que foi no Brechó? Agora eu tô na dúvida. Não lembro, gente. Eu acho que talvez esse possa... Enfim, não vou lembrar. Mas eu acho que não. Acho que esse foi na Riachuelo mesmo. Bodyzinhos manga curtas. 1 a 3 meses. Esse aqui eu acho que fazia parte do kit também. Mas aí tá de fora. Esse daqui foi do Brechó. Olhem só. É um... Bodyzinho. Eu acho que ele é tamanho recém-nascido também. Um macacãozinho. Não. Body. É, isso é body. Body manga curta. Ai, gente. E ele eu acho que foi, sei lá. 8 reais? 9 reais? E tá novinho, gente. É porque roupa de bebê meio que não... Né? Não gasta tanto. Tá novinho. Foi 8 reais. 9. Esse daqui veio num dos kits. Carters na Riachuelo. Lembra que eu falei? Ah, acho que tem mais alguns que vêm com esse macacão. Aí esse daqui faz parte de zíper. Ai, gente. Esse aqui eu amei. Eu acho que esse foi na Riachuelo também. Sério. Também foi um dos meus favoritos. É um macacão recém-nascido de zíper. Muito fofo. De bichinhos. Ah, e aí lembram que eu comentei com vocês. É... Num dos vlogs que eu tinha feito uma lista de quantidade. Tipo... Body recém-nascido manga curta. Body recém-nascido manga longa. Body manga curta P. Body manga longa P. Enfim. Fiz uma lista de manga curta, manga longa. Todos os tamanhos possíveis. Calça, não sei o que. Na verdade eu peguei uma lista, né? Uma referência de uma lista de uma amiga. E fui adaptando. E aí a gente conseguiu encontrar tudo que precisava. Algumas coisas foram um pouco a mais. Outras foram a menos. Então a gente só usou a lista como uma base mesmo. Tá? Teve coisa que a gente não comprou tudo. Que tava na lista. Outras que foi um ou dois a mais. Mas é isso. A gente foi vendo o que a gente achava legal. O que valia a pena. Claro, né? O que depois não der certo. O que a gente não usar. A gente vai passando pra frente. Esse macacãozinho. Olha que coisa mais fofa. Ele é manguinha curta. Perninha curta. De zero a três meses. Porque de zero a três meses também vai tá na fase do calor, né? Então isso aqui já é pensando nisso. Macacão de zíper. Seis meses. Da Carters. Ah, essa camisa, gente. Essa daqui foi no Brechol também. Sério. A qualidade dela é maravilhosa. Olhem isso. E camisa pra bebê. Essas roupinhas mais arrumadinhas pra bebê. São sempre super caras, né? Essa daqui eu acho que foi 15 ou 20 reais. Tá novinha, gente. Novinha, novinha, novinha. Coisa mais fofa. Esse daqui também é de algum desses kits aí. Da Riachuelo. Esse é um macacão G. Esse daqui foi na Havan. E eu achei ele muito fofo. Assim, literalmente, que ele é bem... A textura dele é bem fofinha, tipo um veludo. E ele é maiorzinho. Então eu imaginei pra quando tiver começando o friozinho, já dá pra usar. Esse aqui é zero a três meses. Eu acho que foi na Havan. Eu amo roupa de listras. Então esse daqui. Eu amo o coração. Acho que ele veio no kit. Acho que veio esse também. Ó. Ah, essa bermudinha aqui, a gente comprou no Brechol também. Tá novinha. É da Brandly. Novinha, sim, né, gente? Provavelmente já foi usada. Mas assim, sabe quando a peça tá muito em perfeito estado? Acho que foi oito ou dez reais. Alguma coisa assim. Ou doze, dez. Enfim, nessa faixa. Essa bermudinha aqui também foi no Brechol. Tá muito boa, como eu falei com vocês. Também foi nessa faixa de oito a doze reais. Como eu falei, dá pra você fazer um tour pelos Brechols. E fazer um enxoval completão, de qualidade. Gastando muito pouco. Esse daqui é tamanho doze a dezoito, tá? Então ele é maior. Manguinhas curtas. É um bode. Eu acho que esse daqui... Agora eu também não vou lembrar. Não lembro se foi no Brechol. Eu tô só... Aquele meme da Nazaré confuso, assim, desse nome. Esse eu acho que foi na Havan. Não, esse foi na C&A, eu acho. E aí, gente, entra aquela coisa, né? Eu me empolguei com os bodes de zíper. Esse aqui tá muito fofo. É tamanho zero a três meses. Isso aqui é uma calça que eu não sei se vem com algum bode. Enfim, mas é uma calça super fofa, ó. De tigre. É tigre isso? Eu acho que é. Da C&A. Esse aqui é zero a três meses. Também da C&A. Que eu imaginei, né? Vai estar na fase do calor. Então vamos pegar algumas coisinhas mais curtinhas. Pra esse bebê ficar mais de boa. Ah, esse aqui foi no Brechol. Ai, gente, eu achei esse muito fofo. Ele é manguinha curta. Perninha curta. Tem um ursinho que eu amo. E ele deve ter sido também, sei lá, uns 10 reais, 15. Alguma coisa nesse estilo. E ele tá assim... Apesar dele ser branquinho, ele tá muito novo, né? Tá super, super bem cuidado. Maravilhoso. E esse preço, né, gente? É fora do normal. Mijãozinho. Isso é um jacaré? Olha isso, gente. Sério. Esse aqui foi da C&A. Ó, parece que tem etiqueta. É C&A, mas não tem o preço. Então... Não lembro. Ah, tem esse daqui. Eu acho que é o conjunto. Tá vendo? Muito bonitinho. Tem umas coisas que, assim, de tão engraçadinho, fica fofo. É porque se você for parar pra pensar, parece meio brega. Mas aí eu acho fofo também, entendeu? Pode ser brega? Pode, mas eu acho fofo. Essa bermudinha aqui combina muito com os bórezinhos. Lembra daqueles bórezinhos vermelhos que eu mostrei? Acho que combina, sabe? Ó, de carrinhos. Esse daqui também combina com os bórezinhos. Ai, gente. Fez uma bundinha aqui. Ficou de mais fofo. Ah, aqui. Esse bórezinho combina com essa calça. Eu acho que nem era kit, mas dá pra fazer o kit, ó. Tá vendo como fica fofo? Nem é conjunto, né? Mas dá pra fazer conjunto. E aqui... Olha só. O Gabriel adorou. Porque ele gosta dos dinossauros. Um dinossauro dirigindo seu carro. Isso aqui eu achei muito fofo. Ó, esse daqui é de 6 a 9 meses. Eu falei que quando o Bielzinho for usar esse bórezinho, que é tipo uma camiseta polo, né? O Gabriel vai ter que colocar alguma polo cinza também e fazer look tal pai, tal filho. Entendeu? Muito fofo. Essa peça daqui foi... Ah, esse aqui foi na Havan. Que é muito fofo. É um macacão. Tamanho recém-nascido. Essas cores eu amei. Tá tipo meio que dentro da minha paleta de cores, né? Tem esse tom de laranja, mas aí tem esses tons que a gente tá usando bastante aqui no quartinho, né? Cinza, azul, bebê. Tem muito fofo. E só. Deixa um bebezinho aqui já. Eu com esse look e esse bebezinho aqui. Aí agora vai vir uma enxurrada de peças lá da Havan. Nossa, as coisas na Havan estavam compensando muito porque são peças bem lisas, bem básicas e super em conta. Enquanto as coisas da Riachuelo custam, sei lá, numa média de 100, 100 e tanto, algum bórez, né? Um bórez, sei lá, às vezes era 89, alguma coisa assim. Lá na Havan era tipo 29 e tudo mais. Peças mais básicas, mas ainda assim eu acho que vale super a pena. Então, ó, tem um bórezinho assim, azulzinho, bebê, muito fofo. Aí vem a calça pra combinar. O bórezinho, manga longa, cinza. Esse manga longa azul. Aí eu não tô nem vendo os tamanhos, gente, mas a gente... Aqui, ó, tem tamanhos variados. M, tem P, tem G, enfim. Calça. Toda vez que eu olho pra essas calças, só ainda a minha mãe falando, compra muita calça, porque, né, vai mijar, vai fazer cocô. Esse daqui, olhem só, bebezinho, coisa mais fofa. E aí vem a calça. Gente, sério, é muito fofo. Esse daqui também bebezinho, com listrinhas. Tudo nessa faixa, gente. Eu lembro, assim, tava numa faixa de 29, 39, 49. Eu acho que era isso, mas numa licença faixa. Esse daqui, eu acho que é de lá também. Ou é da C&A. Olhem só, coisa fofa. Esse que eu achei tão bonitinho, é tipo um suéter, sabe? Muito fofo. Mas desses assim, de manguinha curta, bem basiquinho, bem prático. Esse kit branco, eu achei um nimo. É um conjuntinho, né? Eu falo kit, mas é conjunto, kit, enfim. Aqui tem uns que é kit de body, kit de macacão, outros é conjunto mesmo, né? E é caneladinho. Eu gosto dessas coisas caneladas. Dá a impressão de ser bem confortável, sabe? Esse daqui também é caneladinho, conjunto azul escuro. Achei muito fofo. Também da Havan. Essa calça aqui, que deve ser de algum desses bodes que eu mostrei. Esse bodezinho branco, super básico, ele foi do Brechol também. Ele é tamanho M. E eu lembro que ele foi, tipo, acho que R$8, R$10, R$12, alguma coisa assim. Muito baratinho. Esse é da Havan, calça M, off-white, body, manga longa, M, off-white. Esse aqui é mais um, só que é tamanho recém-nascido. Aquele ali era o M, né? Esse aqui é o recém-nascido, com o seu devido mijãozinho também. Esse é zero a três meses. Ah, esse aqui é muito fofinho também, gente. Sério, é de zebrinha cinza. É zebra, né? Recém-nascido. Se esse neném for grande, essas roupas de recém-nascido não vão durar nem uma semana. Vamos ver, né? Como é que vai ser. E essa bermuda, essa daqui, eu não lembro. Eu acho que essa foi no Brechó, mas achei muito fofo. E aí, esse daqui, que é zero a três meses. Não lembro também de onde foi, mas eu acho que é da C&A. Uh, muita coisa, né? Mas, finalmente, finalizamos essa parte das roupinhas, né? Que já tava me deixando agoniada, mas agora foi, né? Finalizamos essa parte. Nossa, gente, como é bom, né? Ficar olhando as roupinhas. Eu fico imaginando já o Bielzinho dentro delas. Já fico imaginando um bebezinho aqui. Então, aí é muito bom. Enfim, eu ouvi compartilhar aqui com vocês. Contem aqui nos comentários também qual roupinha vocês mais gostaram. Que estilo de roupinha de bebê que vocês gostam. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!